E aí gente fina, beleza? Aqui é o Felipe de PlayAndroid trazendo mais um vídeo pro canal E galera, dessa vez aqui, mano, eu vim trazer o primeiro vídeo do nosso Felipe o Milionário, galera Isso mesmo, o primeiro episódio do Felipe o Milionário Agora, me desculpem aí, né, porque eu tô demorando pra postar essa série Agora já são, acho que, 11h37 da noite, já sono Espera Aí galera, agora Vamos já começar a pegar madeira Como eu disse pra vocês, vai ser tipo de uma série survival Só que com o mod, mano, isso mesmo, com o mod O mod, eu vou tá trazendo, eu acho que amanhã Esse mod Se troca as coisas por dinheiro Nem tudo por dinheiro, né Nem tudo, né, por dinheiro que se troca Nem tudo dá pra se trocar É mais inéreo, quando você mata mobs Você Também Quando você mata mobs Aí você ganha dinheiro Quando eu matei um aldeão Um zumbi aldeão Eu consegui 100 reais 100 de money, galera 100 de money Nossa Se a série tiver um feedback bom aí Eu vou lá Trazendo Eu vou ter esse vídeo Eu vou ver se o feedback estiver bom Daqui dois dias eu trago Mas aí porque Porque eu tenho que ver se o feedback estiver bom Eu troco mais frequência Tipo Cada um dia Não sei Vamos aí, né Nossa, galera Vocês estão vendo Esse maior fera Olha, quebra tudo Não tem machado nem nada Aqui, fi Cara, é hardcore Na mão Não entra fiaco Nem nada Desculpa aí Se tá dando lag aí pra vocês, né Porque tá com muita memória aqui, meu Muita memória mesmo, mano Aí tem pouca Pesca dando lag Porque é Felipe o milionário Porque no com De nada melhor com o Felipe o milionário Inglês Empeço mais um pouquinho Tá gravando muito Tá gravando muito Passem lá no canal do Primo Galera, galera Biel, Gamer Ele vai ajudar ele Mais um Nossa Eu perco meus mundos Nossa, tem um lugar bom pra construir Já a primeira casa Mas eu não tenho Mas eu não tenho lã Então também não adianta nada Já temos uma espada Já temos mais espada A picareta A picareta Esse mod tá falando aqui que atualizou Só que eu fui tentar atualizar Eu não consegui Fala assim Mora A picareta Deixa eu ver aqui Aqui não tem hora que mostra Na hora que você Mostra Já tem coisa Ó Já tem maçã Aqui Eita Bugou Nossa, galera Bugou Olha aqui Tá grudando Já procura Procurar uma lã Não Na verdade São três ovelhas Pra fazer Três lãs Três ovelhas Três lãs Com a mão Tá Tô feio Aí Aí Miserável Se apareceu Só Já temos vaca Aqui Pega essa vaca E tem esse porco Para de dar Legbol Já caiu Aqui Já tá Nesse Se não tem Nossa casa Então Ficando Ficando Com fome Nossa Galera Manca Essas ovelhas Galera Eu vou dar Pause Aqui Na hora Que eu Voltar Já Vou tá Com a cama Pronta Beleza Beleza Já volto Vou procurar Umas lãs Aqui E Eu vou Por dia Também Eu vou Anoitecer Beleza Já Tentei Aqui Achei Aqui Fiz Fiz Duas Duas Nossa Agora Já Já se passou Quando for Passar Menos Uma Vamos construir Nossa Casa Não Casinha Né Sabe De dia Na hora Que eu Tava Suas Mes Duas Olha Cadê Eu vou Achar Um Lugar Bom Ó Já Cai Eu Sabe Que Bora Ligar Eu Sou Mar de Cor Mara Carai Cadê Mate Fe Você Nem Pode Minha Vale Carai Carai Vamos Deixar O Like Para Me Ajudar Porque Eu Parei Minha Outra Série De Surve Série De Surve Back Espero Que Essa Série Tenha Eita Mas De Novo Já Pus Um Volto Para Frente Raro Caramba Que Demor Achando Que Não Vai Dar Para Ter Burto Aqui Já Botei Errado Bem Ô Miséria Bug Muito Bug Caramba Galera Então O Vídeo Foi Esse Aqui Se Gostou Deixe Se Like Compartilhe E Favor E Beleza Para Me Para Minha É Tata Zé Caramba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto